Nossa, tô tão feliz, porque eu não acredito que vai ser meu primeiro dia como babá, sim. Só que tem um problema, vocês não sabem. É que meio, eu vou ser babá do Ferozinho Reverso? É, sim. E eu tô meio preocupada com isso. Tá, ele é do bem, entre aspas, que ele foi adotado, né? Com uma família de casal do bem. Então, é pra ele ser do bem, tecnicamente, né? E é isso que eu vou ver. Eu vou ser babá dele e tudo mais. E eu espero que eu consiga. Eu tô tentando trazer... Ó, não. Peraí, tem só o que eu trouxe. Eu trouxe essas flores. Eu trouxe esse basquete pra jogar com ele. Eu trouxe muita coisa. Então, antes de começarmos, já deixa o seu like. Porque não custa nada, gente. Não custa nada. Se inscreva se ainda não for inscrito. Porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não é inscrita. E compartilha o canal com dois amiguinhos. Porque é muito importante. Ah, e outra coisa. Me siga lá no Instagram. Porque eu posto várias coisas lá. Fica muito legal. E às vezes eu até apareço no Stories. Então, meu Instagram tá aqui na descrição. Porque é só vocês abaixarem um pouquinho a tela aí. E vocês vão encontrar. Tá bom? E a última coisa é ativar o sininho de notificação. Porque eu tô postando dois vídeos por dia. E como você vai saber que hora que eu tô postando um vídeo se você tem a notificação ativada? É, peguei você no pulo. Então, faz isso, pessoal. Não custa nada. Fechou? Ah, ok. Pelo... Nossa, entendi. Os pais do Ferozinho Reverso. É que ele... Às vezes ele tem muita raiva do nada. E eu tenho que tomar cuidado com isso, né? E também, eles vão viajar por um tempo. E me avisaram sobre ele querer ser rápido demais. E não tem que fazer nada. Eu só sei que eu vou tentar fazer o meu máximo pra ser a babá dele. E ajudar ele a ser do bem. É. Deixa eu ver. Nossa, é a casa bonita, né? Gigantona. Eu queria ter uma casa assim. Acho que eu vou alugar essa casa. É, comprar uma casa igualzinha a essa. Ok. Tem alguém em casa? Eu acho que eles já foram. Por sorte, me deram a chave. Calma aí. É. A chave não, né? Porque eu não tô nem uma chave. Então, eu vou tentar quebrar ela. 3, 2, 1, bateu. Ai. É, não abriu. 3, 2, 1, bateu. Calma. Tava aberta já. Não acredito. Não acredito. Tá. É. Peruzinho reverso. Eu não sei onde que ele tá, não. Eu tenho que procurar nessa casa gigantesca. Tá. Aqui é a garagem. Ok. Quarto dos pais dele. Será que ele tá no banheiro? Nossa, que banheiro ruim. É. Com a vidro tudo aberto. Se alguém tiver fazendo obra ali. Vai ver tudo. Nossa, é horrível. Horrível. Ah. O que mais? Peruzinho reverso. Ai, tá aqui. Que susto. Ah. E aí? Como você tá? Ah. Eu tô bem também. Que bom que você tá bem. Ah. Se eu sou a babá? Sim. Só eu que sou a babá. É. O que você tá fazendo aí? Tá brincando? Ah, entendi. E como que você tá se sentindo hoje? Tá de boa? Tá bravo? Por enquanto, tá de boa? Ah, tá bom. Não. O que você quer fazer? Ó. Eu trouxe pra você o Pikachu super lendário, diferente e raro. Porque eu fiquei sabendo que você gosta de Pikachu, né? Então, eu trouxe a adição limitada pra você. Ó. Vou colocar bem aqui. O que você acha de nós irmos aqui no seu quintal e decorar ele com florzinha? Ele tá me ignorando, gente. Mas eu vou tentar. Vem, ferozinho, reverso, por aqui. Vem. Vamos vir aqui. Você consegue passar pela porta? Não acredito que vai ficar aqui. Vem, ferozinho. Vem. Pode vir. Eu quero... Não. Você não vai ficar no quarto, não. Vamos, porque hoje eu vou brincar de várias coisas. E... E eu quero que você venha decorar seu quintal comigo, ué. Pode vir. Calma aí. Pode... Você não vai descer? Ah, tá. Se você não descer, você vai ficar muito bravo. Ó, vem cá. Eu comprei várias flores pra decorar aqui, ó. Vem ver se você gosta. Tá vendo elas? Quando você tira alguma plantinha, você tem que replantar ela, tá? Ou a árvore. Você faz assim, ó. Vai colocando uma por uma, desse jeitinho aqui. Eu trouxe três tipos de flores, né? De colocar assim, e prontinho. Ah, e... Ah, eu também trouxe pra você aqui, ó. Uma cesta de basquete. E pra você aprender a jogar, né? Você coloca assim, tá vendo essa bola aqui? Você faz assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Vai pro lado, pro outro, pro outro. E jogou. Entendeu? Você não quer brincar, né? Você não tá nem prestando atenção direito em mim. Você quer ir no banheiro? Ah, quer ir no banheiro. Tá, sei. Vem cá, então. Ah, eu vou te deixar... É... Aqui dentro da casa. E você... Você vai pros lugares, tá bom? Deixa eu ver onde que eu vou... Ó, vem cá, vem cá do lado. Pra eu não ficar... Pra você se sentir mais confortável, né? Ah, vem cá. Pronto. Agora você pode ir. Enquanto isso, eu vou ir... E vendo as coisas, tá bom? Ok. Ah, deixa eu ver. Eu, pelo que eu tô entendendo, ele não tá gostando muito, né? Eu tô tentando fazer alguma coisa legal com ele, só que ele não tá nem aí pra mim. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que ele já terminou a gente ir no banheiro, né? Porque não é possível, demora. Ah... Feirazinho reverso. Ah, não. Se ele fugiu... Nossa, eu vou ficar tão brava, porque os pais dele falaram... Nunca deixe ele sozinho. E eu deixei ele lá sozinho. Ele vai ter feito... É. Cadê? É pra ele tá aqui. É. Não tá. Que legal. Eu perdi ele. Aham. Eu perdi ele. Consegui perder ele. Ué. Vocês estão escutando esses gritos? Eu tô escutando alguns gritos. Ah... Tá vindo por aqui. Ué. Será que ele trouxe algum amigo? Não sei. Mas tá pedindo socorro. Por que eles têm uma piscina sem água? Não sei. Ué. Calma. Tem um alçapão aqui. Eu vou ver isso. Tá meio estranho. Tô escutando uns gritos de socorro, que sei lá o quê. Deixa eu ver. O que é isso? Vamos descer, né? Pra ver. Ah... Oi. Tem alguém aí? Que susto. Ferozinho reverso? Você já cresceu? Como assim? Você acabou de pedir pra ir no banheiro? Isso foi só uma tática de desculpa pra você capturar o ferozinho. Nossa. Você é tão rápido assim? Você tem poderes? É isso? Por que ninguém me avisou que você tem poderes? Nossa. Eu aqui que nem tonta. É lá tentando te ajudar. Ai. Vai. Pode liberar o ferozinho agora. Você não vai. Bem que eu tava escutando você falando que iria virar do mal. E seu plano tava quase concluído. Quando você fosse adulto, todo mundo ia pagar por isso. Então entendi. Esse era seu plano desde o início. Então como uma boa responsável e como você capturou o ferozinho, eu vou ter que te derrotar. Sim. Você... Oxi. Como assim você pode ser batido? Não acredito. Ó. Tá bom. Ó. Vamos conversar. Eu sou sua babá, tá? Certo? Eu sei que você cresceu do nada. Mas tem que entender que ser do mal não é legal, sabe? Ó o ferozinho, ele tá todo triste, com medo. Por favor, libera ele, tá bom? Eu prometo que eu não vou falar nada pros seus pais. Fechado? Ufa, ainda bem. Eu disse pra você que sempre é bom ir pro lado bem, tá bom? Agora eu vou deixar vocês fazerem as pazes. E eu vou ir pra casa porque daqui a pouco seus pais tão aqui. Então muito obrigada por ter virado do bem, tá bom ferozinho reverso? E lembre-se. Nunca saia do caminho do bem. Porque o mal sempre perde.